Meu povo brasileiro, estou fazendo esse vídeo em solidariedade aos manifestantes, aos homens de bem e mulheres de bem desse país, trabalhadores e trabalhadoras, estudantes, enfim, toda a classe brasileira. Meu povo brasileiro, esse país é maravilhoso, não merece a safadeza, a covardia e os políticos vêm fazendo nas últimas décadas com a gente. Um grande abraço, acorda Brasil! Isso aí, meu povo brasileiro, precisamos repensar o Brasil com muita dignidade. Acorda Brasil, se liga eleitor, os ladrões de gravata continuam a nos roubar. Acorda Brasil, se liga eleitor, é na cadeia o lugar de explorar. Não é possível continuar assim, desse jeito não vai dar, isso tem que ter um fim. Pega ladrão, grande ladrão, seu compaixão, a moral desse país está rolando pelos fins. Acorda Brasil, se liga eleitor, os ladrões de gravata continuam a nos roubar. Acorda Brasil, se liga eleitor, é na cadeia o lugar de explorar. Roubando o povo na maior cara de pau, tem deputado, prefeito e governador, ministro de estado e até primeira dama, que ainda atira o sarro da cara do eleitor. Acorda Brasil, se liga eleitor, os ladrões de gravata continuam a nos roubar. Acorda Brasil, se liga eleitor, é na cadeia o lugar de explorar. É só promessa dizendo vamos mudar, mas a quadrilha toda continua a nos roubar. Comeram milho e cagaram no roçado, bando de surros falando por mal lavar. Acorda Brasil, se liga eleitor, os ladrões de gravata continuam a nos roubar. Acorda Brasil, se liga eleitor, é na cadeia o lugar de explorar. O povo brasileiro precisa que seus políticos tenham vergonha, respeito e seriedade. Meus amigos, se estivéssemos na ditadura, eu seria preso, deportado ou degolado. Acorda Brasil.